Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para avaliar o IPO da LocalWeb, a empresa opera ali, só para a gente ter uma noção, com serviços variados ligados à internet. Então, desde hosting, que nada mais é do que o local onde você coloca a página na internet da sua empresa ou o pessoal sua, até SaaS, que é Software as a Service, ou seja, o uso de aplicativos e de software de verdade como um serviço, então pago através de mensalidade e por aí vai. Serviço de cloud, serviços de e-mail ou outros e aí uma outra área ali que eles tratam como commerce, que é justamente a estrutura, na verdade, do marketplace ou um sitezinho de e-commerce para a sua empresa de menor porte, grande parte dos clientes deles são de médio e pequeno porte, então justamente para viabilizar esse tipo de infraestrutura online. Além disso, também o setor de pagamentos, onde tem justamente aquela parte de aceitação de pagamentos online, via cartão de crédito, débito e por aí vai. A receita operacional líquida deles se divide 20% nessa parte de e-commerce e 80% no online e SaaS, que é o hosting, cloud e o Software as a Service. A análise é bem simples, eu não gosto de perder tempo e gastar o tempo de vocês aqui se eu não preciso, então assim, não vou entrar na operação, eu vou botar aqui na tela justamente para vocês verem que é uma operação que vai bem, tem margem sólida e melhorando ali, é uma operação boa, está aí disponível para dar uma olhada e também não vou entrar na precificação do IPO, porque eu também não acho que esse é o ponto, eu acho que aqui se divide basicamente em dois pontos, o primeiro deles, os negócios de tecnologia de escritos, e aí vale a pena para quem estiver mais interessado, a título de curiosidade, entrar no prospecto do IPO e dar uma olhada, são negócios que não tem barreira de entrada, nem geográfica, nem outras, geográfica naturalmente, porque tecnologia raramente tem, porque eu faço um software no Japão, eu consigo vender ele, dado a tradução ali, basicamente do mesmo jeito, para outros mercados, tirando uma coisa ou outra mais específica, e também não tem outras barreiras em geral. Então é um mercado que fica bem à mercê ali de competição, eles têm o domínio desse mercado nesse momento, mas isso daí muda com o tempo. Tem um ganho claro de escala, então assim, favorece os maiores, especialmente Software as a Service, uma vez que eu criei um software, que eu criei um aplicativo, eu distribuí aquilo para mais gente ou menos gente, me causa um custo adicional muito pequeno, talvez um pouco de suporte, mas nada que vai me fazer, de fato, afetar a operação, e aí quando eu sou grande, como uma Google, como uma Amazon, como uma Tencent da vida, eu tenho o interesse de, se eu quiser ir para cima e competir de fato, de oferecer aquilo ali com margens muito menores, dado que eu tenho um tamanho muito maior e consigo atingir muito mais gente, ou então até oferecer como um plus da operação, que é o caso que a gente vê aí, a Apple, por exemplo, tem uma série de aplicativos que já vêm no celular e que eles não fazem questão nenhuma de cobrar, porque justamente é um plus ali no meio do iPhone, isso só como exemplo, mas assim, daria para imaginar isso, eu não quero competir, eu simplesmente dou como parte da operação para melhorar o meu ecossistema, então ele tem como reduzir a margem consideravelmente, isso gera o quê? Gera uma situação de gatilho, onde assim que eles começarem a olhar para o Brasil, como eles estão olhando agora para a Índia, como um mercado interessante e o próximo a atingir, eles vão vir para cá, vão largar as parcerias que nesse momento eles têm, a Google, a Amazon, através do AWS, Amazon Web Services, que diga-se de passagem a maior fonte de renda da empresa como um todo, a própria Microsoft, através da Azure, que é a parte de cloud deles também, largam essa parceria que agora eles têm aqui com a Local Web como distribuidora, como alguém para viabilizar e facilitar o uso dos serviços deles e começam eles mesmos a implementar esse tipo de coisa aqui, então isso daí vira o melhor dos mundos aqui nessa situação da Local Web, se ela fosse comprada, mas eu acho que é muito mais viável para uma empresa desse tamanho simplesmente sufocar a competição do que tentar de fato entrar e comprar, especialmente tendo em vista que a Local Web usa vários dos serviços que ela opera vendendo, ela opera como intermediário justamente de Google, de Amazon e por aí vai. O segundo ponto é o que os sócios parecem ter percebido isso, então eles estão meio que cashing out, estão meio que caindo fora, e você fala, não, Cassiano, não é bem assim. Olha, 44,38%, 44% aproximadamente do IPO é secundário, ou seja, sócio saindo. Se você der uma olhada ali, o maior acionista individual, a Silver Lake, está saindo 100% e todos os outros estão saindo aproximadamente metade da posição que eles têm, então você fica pensando, se está tudo tão bem, se tem um negócio com um baita de um futuro, por que você está liquidando metade da operação logo agora que você está abrindo IPO para crescer? E aí você me pergunta, não, Cassiano, mas se eles quisessem sair, eles iam sair tudo, 100%. É, mas não tem como viabilizar um IPO, ninguém em sã consciência vai entrar no IPO onde todos os sócios estão saindo 100% da operação. Então, eu acho que essa daqui, de sair praticamente 50% ali, foi a melhor maneira possível que eles encontraram de viabilizar o IPO e, ao mesmo tempo, conseguir cashout um pedaço considerável da participação deles. Então, eu já não preciso de mais do que isso, de informação, para saber que eu não tenho interesse em entrar nesse IPO, então esse daí para mim já é mais do que suficiente, mas, FOIA é sentido para a informação de vocês, a empresa não está muito endividada, não é preocupante, é 1,5 vezes dívida líquida sobre EBIT, então não é provavelmente preocupante. A destinação dos recursos que vão para a empresa da IPO, aquele 56% aproximadamente, vai 75% para a M&A, para a compra de novas operações, e 25% para fortalecimento do capital de giro, então não é provavelmente algo estranho nem nada, faz sentido ali com a operação. A diluição nesse processo de IPO é um pouco forte, levando em consideração o panorama da empresa, ou seja, se eu tenho uma empresa com aquela estrutura de gatilho ali, eu não estou disposto a pegar um negócio com 70,92% de diluição, então não seria problema se tivesse um futuro, claro, mas nessa situação agora não me deixa confortável. E aí é basicamente isso, eu não tenho qualquer interesse de participar dessa operação nesse momento, pelos motivos descritos aqui, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, é só ir lá falar comigo, manda um direct message, eu não tenho nenhum problema de responder, a galera sabe que eu sempre estou interagindo ali. E por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, e até a próxima análise.